Olá, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou o Loiva e eu vou fazer uma receita de hoje de couve pra vocês, uma salada de couve. E eu vou mostrar como é que corto a couve fina pra vocês. Sabe esse talo aqui? Ele pode ser aproveitado para sopas, para refogados, para farofas e para sua salada. Só que, pra cortar a fina, a gente vai tirar o miolo dela, ok? A gente vai tirar o miolo dela, aqui ó, vai deixar só a folha e o talo a gente reserva pra pôr na salada ou pra guardar, pra pôr numa sopa depois. Não precisa jogar fora, ele é muito bom, ele é muito nutritivo, você não precisa tirar o talo e jogar fora. Ele é bom, dá pra ser aproveitado. Então, a gente vai pegar e a gente vai enrolar a couve, ó. A gente vai enrolar ela. A gente vai enrolar ela e a gente vai cortar, ó, bem fininha, enroladinha, ó. Então, se você enrolar ela e tirar o talo, você vai conseguir deixar ela bem fininha. A couve é bom fazer salada frequentemente pra quem tem anemia. Ela é muito boa, ajuda muito o fortalecimento das pessoas que tem anemia. Vou cortar a minha couve aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Eu vou fazer ela e vou enfeitar ela com tomate, bem vermelhinho. Ela é bem verde, vai ficar muito bonito, contrastado com tomatinho. Vocês vão ver que linda vai ficar a minha saladinha de couve, que faz muito bem pra saúde. E também, tem que cortar fino, vai, o cuidadinho que você tiver com a tua couve. Pra você se esforçar pra que ela fique uma salada bonita. O alimento tem que ser feito com muito amor. Que vai alimentar a sua família, vai alimentar as pessoas que você ama. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like pra fortalecer o canal, pra nos ajudar. Ok, pessoal? Eu agradeço desde já. Agora, pessoal, a gente vai cortar o tomate. Tira esse aqui. O olhinho dele. E vou picá-lo para enfeitar a minha salada. Porque o vermelho combina muito com o verde. Não tem problema em colocar por cima, o tempero vai pegar. Porque como eu faço o temperinho no copo, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, eu misturo o temperinho no copo. Então, pega de qualquer jeito que você colocar a sua salada, ele pega. Não importa se vai ser daquele jeito. Ok? Eu vou picar uma cebolinha roxa, só pra dar uma corzinha a mais também. Eu vou picar uma cebolinha roxa, só pra dar uma corzinha a mais. Olha só, gente. Agora eu jogo por cima o meu temperinho. Vocês sabem que o meu temperinho é feito no copo, né? Daí eu não preciso mexer. O que dá pra decorar bem a minha saladinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu muito obrigada. Se você puder me dar aquele like, se inscrever no meu canal pra ajudar, pra conhecer mais receitas. Eu agradeço. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus, ok? Ok.